He 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 he, eu tenho certeza que o meu sensei ele não vai conseguir me encontrar aqui em cima. Aliás, prazer gente, pra quem não me conhece, hoje eu sou um ninja, e me chamam Paulinho, né? E no caso galera, eu estou em uma missão ninja, que é fugir do meu sensei, porque ele quer me colocar pra meio que fazer algumas batalhas, né? Treinar com kunai, treinar com katana, entre outras coisas, tá ligado? E eu odeio ficar treinando, galera, eu vou falar a verdade pra vocês aqui, eu prefiro muito mais fazer bagunça, já que querendo ou não, eu sou um garoto aqui, meio que bem novinho ainda, né gente? Então eu gosto pra fazer bagunça, e ele fica falando, não, o ninja precisa ter disciplina, blá 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 blá, eu não quero saber disso não, gente. E aí que tá, hoje o meu grande objetivo é fugir do meu sensei, então vamos lá galera, eu tô quase saindo fora, véi. 3, 2, 1 e, ai, pula pra cá, beleza, beleza, ali é a saída galera, ai, pula pra cá, e finalmente eu vou sair fugindo do meu treinamento, hehehe, eu sou um ótimo. Ah, Paulinho, volta aqui. Ô sensei, você tava me procurando aqui pro meu treinamento? Paulinho, porque você não está treinando. Ah, muito bem, eu vou te explicar, sensei, eu acabei machucando a mão aqui, mexendo com os shurikens, entendeu? E aí não dá pra segurar uma katana na mão, não dá, não dá pra treinar, infelizmente. Hum, certo, certo, então você está me dizendo que não quer treinar. Ah, não, não é que eu não quero treinar, sensei, é que eu só não tô com vontade, entendeu? Olha só, eu treino todo dia, cara, e eu não consigo nem sair nenhum dia pra meio que fazer algumas brincadeiras legais, Tipo, brinca com os outros, é, com as outras crianças que vivem aqui nessa vila, entendeu? Certo, certo, segura isso aqui então, rapidinho. É, o que que tem? Agora, manuseia. Ah, você fala assim, mas é isso aqui? Isso, isso. É, realmente teu braço tá normal. Não, 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 não tava normal não, não tava normal, bugou, bugou, bugou. Não tava normal não, sensei, tava sensei... Paulinho. Eu tomei uma decisão, já que você não quer mais treinar, você será um ninja renegado. Saia imediatamente da vila. Peraí, você tá me banindo do seu dojo? Mas aí eu não vou poder ser dotado por nenhum outro tipo de ninja, sensei. Não me importo, saia. Ai, caraca, por que que eu não fiquei treinando, mano? Agora eu virei um ninja renegado, eu acho que eu acabei me ferrando nessa. Ai, cara, eu ainda não tô acreditando que o sensei, depois de vários anos aqui cuidando de mim, decidiu me banir da aldeia ninja, cara. Meu Deus, eu fui banido do dojo. E agora, como que eu vou conseguir aqui terminar de me tornar um ninja, gente? Ai, mano, que situação, viu? Fora que simplesmente, pelo fato de eu ser banido daquele dojo, eu acho que eu devo ser banido em todas as outras aldeias, né, galera? Já que normalmente, quando meio que um ninja é abandonado, ele acaba se tornando um renegado. Com certeza deve ser por isso que em todas as outras aldeias que eu passei, ninguém quis me adotar, gente. Ai, cara, logo jovem e já fui renegado aqui, cara. E nem fiz nada de mal, eu só tava fazendo um pouquinho de bagunça, né? Mas é porque eu sou pequeno ainda, então é por isso que eu faço bagunça. Mas olha só, essa aqui é a última casa ninja que eu posso estar passando, gente. Ou seja, se não tiver ninguém aqui, ou se a pessoa que morar aqui não querer me adotar, gente, aí ferrou. Eu vou ter que morar sozinho mesmo, vou ter que construir aí minha casa de terra e viver meio que isolado. Ai, que sacanagem. Tá, tá, e fora que eu tô morrendo de dor de barriga porque eu tô com fome, galera. Eu tô com fome, já faz muito tempo que eu não como, mano. Tá, deixa eu ver, será que tem alguém aqui? Tá, olha de casa, olha de casa. É o ninja, é o ninja. Ai, beleza, galera, já me apresentei aqui. Mas aparentemente não tem ninguém, cara. Nossa, minha barriga não para de um carro. Será que se eu entrar aqui rapidinho, pegar um pouquinho de comida e depois sair, eles vão ficar muito chateados? É rapidinho, tá? Eu sou ninja aqui, ó, não vou fazer nem barulho. Beleza, beleza. Ok, 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 ok. Meu Deus, tem chá, tem chá. Tá, chá é mais do que o suficiente pra eu conseguir meio que forrar minha barriga, né, gente? Primeiramente, ó, primeiramente, deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado pela refeição. Eu desculpa, eu prometo que eu não peguei nada, eu prometo que eu não peguei nada. Eu vi tudo, galera, o que você faz daqui? Eu sou apenas um ninja, eu sou apenas um ninja aqui, ó. Todas as minhas chunikens, joguei pra você aí, cara. Eu não quero nada de errado, não. E peraí, o que que você é? Bom, eu sou uma kitsune. É melhor, hoje em dia, uma cube. Peraí, uma ki... Peraí, calma, 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 calma. Isso aí, é... Bem que quando eu era um pouquinho mais novo, antes de eu ser renegado aqui pela minha aldeia e tudo mais, o mestre acabou me explicando sobre as kitsunes, né? Vocês têm essas caudas e tudo mais, vocês são seres místicos, certo? Exatamente, garoto. Eu sou uma raposa que viveu mais de mil anos. Meu Deus, galera. É, quando uma raposa acaba vivendo mais de mil anos, automaticamente ela consegue as suas nove caudas e se transforma em uma kiube. É por isso, né? Mas peraí. É... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Peraí, essa outra aí não é uma... Uma... Igual você? É claro, ela ainda não viveu mil anos. Ela apenas viveu setecentos, ou seja, sete caudas. Ah, entendi. Então ela também está em busca de se tornar meio que uma kiube, né? Igual você. Mas olha só! É, me desculpa! Aqui, ó! De cabeça pra baixo pra você aqui, ó! É... Eu ofereço a você o meu trabalho! Desculpa! Eu não peguei nada! Não, já é outro calma! Eu só tava morrendo um pouquinho de fome, cara. Eu falo a verdade pra você. Eu só... Eu tô... Ó, fique de boa. Uh! Beleza! Aqui, ó! Eu vou tomar xixá aqui e eu prometo que quando eu conseguir uma casa nova pra mim, eu volto aqui e devolvo tudo que eu comi aqui, beleza? Ai, beleza, galera. Eu vou conseguir falar a minha barriga. Ai, beleza, beleza. Era só pra ir servir aqui? Só pra procurar comida? É, na verdade não, né? Eu vim aqui, na verdade, meio que a procura de um lar. Como eu disse, eu acabei sendo renegado pela minha antiga vila, né? O meu mestre acabou me mandando embora do Dojo Ninja, né? E aí que tá. Eu não consegui nem completar a minha formação ninja. Ou seja, eu consigo fazer coisas básicas. Tipo usar essa churisquen que eu joguei pra você. E também meio que escalar algumas coisinhas aqui, tá vendo? Tem vezes que funciona e tem vezes que não funciona. Ai, ai, é isso. E aí eu acabei sendo abandonado, entendeu? E eu andei tanto por tantas vilas tentando ser adotado por alguém que eu acabei ficando com fome. Então eu tive que entrar na sua casa, cara. Peço perdão. Tá tudo bem. Deu sorte que... Bom, eu sou uma kidsunida do bem. Pera aí. Existe kidsunida do mal? Existe. Inclusive, se eu quisesse, eu podia literalmente acabar contigo, vamos dizer, nos seus sonhos. Não, 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 não. Calma aí. Eu sei que vocês são criaturas místicas, mas não precisava fazer isso. Peço perdão mais uma vez. Eu vou embora, tá? Só devolva as minhas churisquens aí, porque é a única coisa que eu tenho de defesa. Que tal assim... Eu não vou devolver as churisquens. Eu tive uma ideia melhor. Que tal você entrar pra minha família? Pera aí. Eu ser adotado por kitsunes? Uhum. Só que primeiro eu tenho que passar por um teste. Eu posso tentar passar por esse teste, mas... Você tem certeza? Eu sou meio que renegado aqui, né? E tudo mais. Relaxa, pelo menos onde eu tô vendo parece que você tem um coração puro, mas ainda não tenho certeza disso. Tudo bem, eu posso tentar fazer esse teste aqui, cara. Meu Deus, galera, nem acredito nisso, mano. Kitsunes. Dizem que as kitsunes, galera, elas conseguem meio que ir pro mundo dos deuses e também meio que conviver no mundo dos humanos, né? É como se fosse uma espécie de portal, digamos assim. Ok, gente, então eu vou realmente tentar fazer esse teste. Mas antes de eu fazer o teste aqui, e talvez, se der tudo certo, eu entrar pra família da kitsunes, eu sei de uma coisa que vocês podem me ajudar, cara. Que é deixar muito like nesse vídeo, velho. E outra coisa. Caso vocês gostem bastante, deixa o like. Eu convido todos vocês a se inscreverem no canal e fazer parte aqui da nossa família, gente. É de graça, é só você apertar no botão se inscrever e basicamente todos os dias, meio que você vai ter pelo menos um vídeo muito legal, igual a esse aqui que vocês estão assistindo, beleza? Agora que vocês fizeram isso, vamos para o teste das kitsunes. Tá bom, então o que seria meio que esses testes que eu preciso fazer aqui, senhorita ou senhor kitsune? Senhor kitsune pra você, mas primeiramente, qual que é o seu nome, garoto? Ah, prazer, eu me chamo Ninja Paulinho aqui. É, esse é o meu nome de ninja. Certo, Ninja Paulinho, venha comigo, me siga aqui. Tudo bem, tudo bem. Calma aí, deixa eu passar aqui. Meu Deus do céu, vocês são muito poderosos aqui. Eu fiquei sabendo que você consegue usar poder meio que de criar miragens, né? Consegue controlar o poder do fogo e várias outras coisas, né? Sim, inclusive tem muito mais do que isso. Vem comigo. Tudo bem, cara, tudo bem. Já vou te dizendo, tá? Se for meio que alguma coisa de batalha, eu não costumo ser muito bom em batalha não, cara. Eu sou mais bom assim no parkour e tudo mais, né? Mas tudo bem, né? É o seguinte, garoto. Tá vendo aquela espada mágica, né? Ah, essa aqui? Tô vendo, tô vendo. Então faz mais de mil anos que ela tá afincada. Afinal, ninguém é coração puro o suficiente pra remover. Digamos que se você conseguir removê-la, eu treinarei você. Peraí, e aí eu automaticamente entro pra sua família? Sim, eu ensinei meus poderes, vou te transformar em maquete e tudo mais. Nossa, que louco! Tudo bem, cara, eu vou dar o meu melhor aqui. Vamos lá. Ai, por favor, tomara que esse negócio dá certo. Pode contar comigo aqui. Ai, tudo bem, galera, vamos lá. Uh, igual o sensei meio que me ensinou antes de me banir. Eu preciso me concentrar aqui, concentrar o meu chakra e acreditar. Beleza, agora eu acho que eu consigo. Vou tentar. Três, dois, um, e por favor, espadinha, saia. Aí deixa eu pegar você aqui, ó. E agora vai, três, dois, um, e sai da pedra. Pelo amor de Deus, sai, senão eu não vou conseguir ser adotado. Por favor, espada. Uou, consegui tirar ela da pedra. Eu disse pra você, senhorito Kitsune. É meio esquisito, né, porque eu chamo você de senhorito, senhorito, porque eu sei que as Kitsunes, vocês podem meio que mudar de forma, né, forma humana. Você pode escolher ser o homem e também pode escolher ser a mulher, né, vai da sua preferência. Sim, sim. Mas olha aqui, eu consegui, eu consegui, eu retirei aqui a espada. Ou seja, eu sou um grande ninja. Hum, boa, garoto. Agora eu acho que você tá preparado para o treinamento, não é só? Ah, tô preparado, mas peraí, não era só pra me tirar essa espada aqui. Não, eu achei que isso aqui seria tipo como se fosse o pagamento pra entrar pra sua família. É, digamos que você entrou pra família agora com mais treinamento. Isso era só pra ver se você realmente ia poder entrar com quase essa turma ou não. Ai, cara, a única coisa boa de eu ser banido lá do dojo é que eu acho que eu não ia precisar mais treinar, né, galera. Mas aparentemente eu tenho que treinar aqui com as Kitsunes. Pelo menos eu vou meio que treinar com criaturas que são praticamente quase deusas, né? Tudo bem? Então, qual seria o treinamento aqui? Vem comigo, me siga. Ai, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, a gente foi num lugar que melhor pra gente treinar. Tem até meio que aguas termais ali. E significa que se eu acabar meio que me ferindo no treinamento, eu posso ir ali curar meio que as minhas feridas? Sim, sim, claro, claro. Inclusive, garoto Paulinho, tem um kit de ser uma coisa que o Eduardo disse. Digamos que após o treinamento, eu e o senhor iríamos atrás de uma Kitsune do mal. Pera aí, você tá me falando que a gente vai atrás de uma Kitsune do mal? Só pergunta assim. Exato. Ela já tem nove caudas também? Sim. Ah, não, galera. Então meio que é a forma mais forte de uma Kitsune, galera. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tudo bem, mas eu tô com a espada lendária aqui de mil anos. Não se preocupe, olha isso aqui. 3, 2, 1 e... Corte, 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 corte. É, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. O seu treinamento será basicamente o seguinte. Tá vendo que eu tenho uma cauda pra cada parte do meu poder, certo? No caso, são nove, certo? Sim, exatamente. E o que tem a ver? Digamos que eu vou me dividir em nove partes e você terá que me derrotar. Tudo bem, estou preparado aqui, ó. Tudo bem, galera, vou preparar aqui, ó. Grito de guerra! Um por todos e todos pelas Kitsunes! É, eu tô mais do que preparado aqui, ó. Preparado? Tô concentrado. Vai, pode ir. Uou! Caraca. Calma, você virou nove raposias de uma cauda com simplesmente... É, menorzinhas? Que isso? Gente, garoto, agora você terá que derrotar cada uma delas. Tá, agora eu só não sei quem que tá falando, mas tudo bem, não se preocupe. Eu vou derrotar cada uma delas. Só pergunta, você não vai se ferir não, né? Não, relaxa. Isso depende de uma interpretação real minha e espiritual. Tudo bem, então não se preocupe. Eu vou derrotar uma por uma dessas raposas. Beleza, galera. Eu ainda tô no treinamento, né? Eu nunca lutei com a Kitsune antes. Então, eu não sei nem o que nível de vida que ela tem, mas... Parabéns, garoto. Agora só falta oito. Beleza, 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 beleza. Ah, já vou... Vem, garoto. Toma, calma aí, rapaz. É um treinamento. Ai, meu Deus do céu. Eu tô achando que eu vou ter que utilizar aquelas águas termais ali mesmo, galera. Ai, tudo bem. Mas foi, aqui, ó. Tô batalhando, tô batalhando. Corte lendário, meu parceiro. Corte lendário, corte lendário. Tu, 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 tu. Que isso? Elas são mais fortes, mano. Foi, mais um. Mano, aparentemente, quanto mais a gente consegue derrotar, mais fortes as kitsunes ficam, né? Que as caudas vão meio que aumentando. Mas tudo bem. Ai! Meu Deus do céu. Calma, ela começou a usar poder. Eu disse, eu disse. Mas tá, eu acho que eu consigo. Beleza, galera. Calma, toma, 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 toma. Ai, beleza, beleza. Fica, garoto. Ai, eu acho que... Foi, foi. Peguei mais uma. Peguei mais uma cauda. Beleza, agora... Nossa, eu tô quase morrendo, velho. Que isso? Calma, beleza. Foi, mais uma cauda. Agora falta quatro caudas, galera. Ainda faltam quatro. Ai, mano, eu acho que realmente, se eu não tivesse passado por um treinamento, virado um ninja, antes de simplesmente eu vir pra cá, eu acho que não daria certo, não. Mas falta três. Falta três, galera. Ai, toma. Toma, raposa. Toma, raposa. Tô danada. Beleza, toma, toma, toma. Beleza, beleza. Já chamei as três aqui de uma vez por todas. Chamei as três aqui de uma vez por todas, galera. Ai, beleza. Calma, 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 calma. Ih, beleza. Derrubei mais uma. Falta duas. Duas caudas. Duas caudas. Ai, eu vou ser derrotado. Meu Deus. Calma, 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 calma. Eu tô quase sendo derrotado, velho. Eu tô quase sendo derrotado. Beleza, beleza, beleza. Falta duas, garoto. Calma aí. É difícil enfrentar você. Você é um ser místico. Foi. Falta uma cauda. Falta uma cauda, galera. Só essa aqui por último. E for. Parabéns. Caraca. Eu achei que não ia dar certo, não, viu? Meu Deus do céu. Tá. Mas aí, passei no teste, então? Passou no teste. Parabéns. Consegui superar meus espíritos. Agora eu vou descansar aqui nessa aguinha termal, beleza? Vou pegar essa coisinha aqui do Flamingo aqui, ó. Do Flaminguinho aqui, ó. Ai, ai. Será que eu vou descansar por uma meia horinha e a gente vai partir em busca da Kitsune do mal, certo? Tudo bem, cara. Não se preocupe aqui. Com essa katana aqui, com o seu treinamento, eu acho que eu vou conseguir derrotar essa Kitsune do mal aí. Não se preocupe. Tudo bem. Chegamos. Pera aí. Eu vou ter que enfrentar aquela raposa. Ela é dez vezes maior do que você, ó, senhor Kitsune. Exatamente. Isso que acontece quando alguma Kitsune se revolta, ela acaba ficando maligna. Ah, entendi. Então a gente tem que impedir ela antes que ela ataque as vilas e acabem destruindo tudo, né? Exato. Tudo bem. Então vamos lá. Espero que a gente consiga fazer isso junto. Vai. Três, dois, um e... Vamos acabar com ela, mano. Até a forma dela, galera, muda, mano. Nossa. Beleza, beleza, beleza. Ai, não tem isso. Ela também consegue me acertar de longe, gente. Mas o meu treinamento com a Kitsune lá, com as caudas dela, né, meio que deu certo. Então eu acho que talvez eu consiga meio que acabar com essa Kitsune aqui do mal, né? Querendo ou não. Vamos lá, meu parceiro. Toma. Eu vou arrancar todas as suas caudas aqui e vou fazer você ficar do bem. Senão você vai ir de pés. Ai, tá, tá, tá. Eu tenho que tomar cuidado pra ela não me colocar pra dormir, né? Se ela colocar pra dormir, ela vai acabar meio que me derrotando no meu sonho. Ô, mas pera aí. Você não vai me ajudar, não? Oi. Ah, quer ajuda? Achei que você ia ficar sozinho, ó. Mas calma aí. Eu entrei pra sua família, meu parceiro. Calma aí. É pra você me ajudar aqui também, né? Isso. Certo, vamos, garoto. Vamos, vamos, vamos. Tá achando o quê que é fácil assim? Beleza. Boa, boa. Aqui, ó. E meio que contra um ninja e também contra uma Kitsune do bem, a gente consegue derrotá-la. Fácil. Caraca. Boa, garoto. Realmente você é muito forte, velho. Que isso? Eu não esperava por isso. Foi muito fácil. Tá louco. Tudo bem. Mas... E aí? O que significa que deu tudo certo, então? Nosso trabalho tá pronto? Exatamente. Agora vamos voltar pra casa e relaxar um pouquinho. Ah, perfeito. Não vejo a hora de entrar naquelas águas termais, ó. Se bem que até ela aqui também tinha uma água termal, galera, ó. He, he, he. Mas agora vamos voltar. É que eu tô com um pouquinho de preguiça. Machuquei o pé. Machuquei o pé aqui, se você puder deixar o... Isso. Pode vir, galera. Isso. Perfeito, perfeito. Vai, pode ir aqui, velho. Enquanto isso... Pode vir, ó. Sim, sim, sim. Enquanto isso, família, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, onde eu fui aqui meio que criado, barra adotado aqui pelas kitsunes, não esquece, deixa muito like e se inscreve aí no canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui.